E aí, seres humanos, tudo bem com vocês? Dama Etucosita aqui para mais um vídeo E hoje eu tô aqui com o meu tratorzinho, seres humanos E vocês não vão acreditar Acabaram de me informar em uma caixa misteriosa do Neymar Aqui no GTA V Na verdade, são várias caixas Então, nós vamos tentar abrir todas as caixas do Neymar Para ver se nós encontramos ele até o final do vídeo Só que para funcionar, você aí tem que deixar o like Olha só, eu já tô chegando até a primeira caixa aqui E para abrir ela, eu vou ter que dar um tiro Olha só, eu vou pegar a minha de paintball aqui Aqui é uma revolverzinha de paintball E vou atirar Vem o lança-granada, seres humanos Na caixa misteriosa do Neymar, vem o lança-granada Olha só que loucura é essa Isso aqui tá sendo muito legal Vamos atrás da próxima caixa, né? Eu preciso encontrar várias Todas as caixas misteriosas Me falaram que tem umas gigantes seres humanos Aí tem a grande probabilidade do Neymar vir dentro de uma delas E é isso que eu quero encontrar Então continue aí assistindo Que eu vou com o meu tratorzinho Para a próxima caixa E olha só, seres humanos Eu tive que trocar de carro Porque a próxima caixa... Ih, ela tá descendo Olha só, eu vou descer atrás Dessa caixa misteriosa do Neymar Esse carro aqui é um off-road muito poderoso Ai, nossa Ai, quase que a gente explodiu a caixa Olha só o que aconteceu com o carro Você aí, amigo Parado Espera só um minutinho Essa caixa aqui já é muito maior do que a outra Será que o Neymar vai estar aqui? Deixa eu ver Eu vou atirar aqui Uau! Fogos de artifício Muito legal, não é o Neymar? Mas eu gosto disso É muito divertido Sua tia maluca Me atropelou Não viu que eu tô aqui Abrindo minha caixa misteriosa? E nós estamos chegando Até aqui a praia Seres humanos Porque tem uma outra caixa Aqui na praia Então me desejem sorte Que eu já tô acelerado E você aí deixa o like E se inscreve aqui no canal, tá? Olha só Acabei de chegar E a caixa tá logo aqui atrás, ó É uma mini caixa misteriosa do Neymar Vou me afastar dela Tomar essa Ai, ai, são mísseis Não Eles explodiram o meu carrinho Eu achei que essas caixas misteriosas Elas eram do bem Mas essa aqui Ela não era do bem, não Ela destruiu o meu carro E agora? Eu vou ter que ir caminhando Ainda bem que a outra caixa Não estava muito longe Eu já tô chegando até ela E vejam só isso daqui Essa daqui é uma caixa gigante Será que o Neymar vai estar aqui dentro? Por favor, Neymar Por favor, esteja aqui Eu vou me afastar Porque ela pode ser Surpresa ruim Igual a outra Ó, não abriu Uou Uma mini gun Não é o Neymar Mas é uma mini gun muito legal Deixa eu mostrar pra vocês aqui Eu vou ir exatamente aqui E nós vamos atirar aqui na água Ó, pra mostrar pra vocês Sai da frente, tio Toma cuidado, hein Pode correr, pode Olha só Uou Essa daqui Ela é muito legal Ela é super rápida Olha só os tiros dela Nossa Muito bacana mesmo Vamos pra próxima caixa secreta A polícia tava atrás de mim Seres humanos Então eu tive que ativar o meu modo de disfarce Eu sei que vocês não estão me vendo Eu tô aqui, ó Olha só O Kuk Vocês estão conseguindo me ver aqui, ó Eu me escondi dentro dessa moita Agora eu acho que a polícia já parou de me perseguir E logo aqui na frente Tem outra caixa misteriosa do Neymar Olha só Tomara que o Neymar esteja dentro dela Vai, Neymar, por favor, tá E você tem que tá aí Porque eu quero muito te encontrar Olha só E lá vou eu Vou atirar aqui, ó Uou Ih Tem outra arma Essa daqui eu nem sei o que ela faz Mas ela é um pouco diferente Deixa eu ver Uou É uma metralhadora Essa daqui Ela é muito doida mesmo Essa aqui é legal E nós já acabamos de chegar no próximo local E esse daqui Ele é diferente Porque ele é no meio de um lago Tem um tio pescando aqui E a caixa misteriosa do Neymar Gigantesca Agora eu acho que a gente encontra o Neymar, hein Só que antes Você aí, ser humano legal Tem que deixar o like no vídeo E se inscrever no canal E lá vamos nós Tomar essa E mais essa Eu virei um cachorro Eu virei um cachorro, seres humanos Eu vou correr como um cachorro Corre, corre, corre Olha que legal Essa caixa misteriosa Que ela foi muito bacana Porque ela me transformou Num cachorrinho muito fofinho É um ET da Metocosita Transformado num cachorro Seres humanos Isso aqui É uma das coisas mais legais Ah, fui atropelado E eu acabei voltando Como o da Metocosita Esse tio aqui Que me atropelou Você é muito malvado Viu? Ele atropelou eu E aí Eu voltei como o ET da Metocosita Vamos pra próxima caixa Logo de uma vez Que nós não podemos perder tempo E ela tá Pra esse local aqui Nós já estamos Sobrevoando A área da próxima caixa misteriosa Do Neymar E olha só Ela tá aqui na frente Seres humanos E eu acho que é nessa daqui Que nós vamos encontrar o Neymar Tomara que sim Me desejem sorte Ih Eu acabei perdendo Aquela outra pistola Que eu tinha Eu vou atirar com lança-granada Ih Funcionou mesmo Seres humanos A gente conseguiu Olha só Aqui era onde a caixa misteriosa Eu já tava e foi onde o Neymar apareceu Vem Neymar Vem aqui no meu helicóptero Eu vou te levar pra dar uma volta Cadê o Neymar? Ah Ele fugiu Volta aqui Neymar Volta aqui Isso meu amigo Sobe aqui no helicóptero Que agora nós vamos Sobrevoar a cidade Com o ET da Metocosita E o Neymar Olha só Que loucura isso daqui Seres humanos Agora O ET da Metocosita Tem um novo amigo O Neymar Aqui no GTA V Que a gente encontrou Em uma caixa misteriosa Muito legal Se você aí Curtiu esse vídeo Clica no botão de gostei E clica num desses outros vídeos Que tão aparecendo Aqui na tela Tchau 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 Tchau